Ai, Rosinha, querida, Rosinha, o teu chapéuzinho que te fica bem. Se te amo, tenho garra, se também, só tenho cor. Vai mal viver em garra, do que te deixar amor. Ai, Rosinha, ai, Rosinha, ai, meu bem. Ai, Rosinha, querida, Rosinha, o teu chapéuzinho que te fica bem. Ai, Rosinha, ai, Rosinha, ai, meu bem. Ai, Rosinha, querida, Rosinha, o teu chapéuzinho que te fica bem. Pedrinhas desta calçada, levanta, ai, fosse e dizei. Quem nos passeia de noite, que outro dia bem, eu sei. Ai, Rosinha, ai, Rosinha, ai, Rosinha, ai, meu bem. Ai, Rosinha, querida, Rosinha, o teu chapéuzinho que te fica bem.